O que você conhece? Você também faz o negócio, não? É rápido. Você é uma pessoa boa, você vai mostrar o negócio boa. E o que você faz um negócio, é verdade. Aí você vai, você vai... Vim mesmo, a pedido, entendeu? Vim mesmo. Aí depois do remédio, você vai começar o... Você vai ganhar o Gabriel Azeite a mais. Se você conseguir, eu vou ser o seu. E o seu nome tem que ser o seu. . . . . .